Marcelo Bonfá, companhia americana! Com muitas páginas, corpos e paredes pintadas Que pensaram o que aconteceu? Ela se jogou na janela No quinto andar Nada fácil de entender Agora 現在 É só o meu Agora Quero morrer, já estou longe de casa Posso dormir aqui com vocês Estou comendo, tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Filho do Pai, nome de Senhor Bonito, é preciso amar As pessoas que não se valem, graças a Deus Porque se você parar, começar Na verdade, não vai Me diz, por que que o céu Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Dois vezes Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem visitar Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em cada casa que nem me lembro mais Eu moro em qualquer lugar 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 É preciso amar Mas meu pai Mas meu pai vai ser um sonho Eu moro em qualquer lugar Eu moro em qualquer lugar Eu moro em qualquer lugar Pra pensar Na verdade, não vai Se eu moro em qualquer lugar Eu moro em qualquer lugar Eu moro em qualquer lugar Sobre a gente Eu moro em qualquer lugar Só crianças que eu não sei Você vai ser quando você crescer E aí eu vou lá O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que eu quero, o que você quer? O que você quer? Agora é só você que tá gostando